Olá, boa noite a todas, todos e todas que estão se conectando hoje conosco, mesmo que virtualmente. Somos estudantes e damos boas-vindas à 21ª Semana de Geografia da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista, campus de Presidente Prudente. Esse também marca o 16º Encontro de Estudantes de Licenciatura em Geografia e também o 7º Seminário Nacional de Integração da Graduação e da Pós-Graduação em Geografia. Eu sou a Carolina Russo Simo, sou professora, mestra, atualmente sou doutoranda em Geografia, sou membro do Laboratório de Biogeografia e Geografia da Saúde, o Biogeos, e toda a minha formação acadêmica vem sendo construída aqui na nossa Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp, nossa querida Unesp. Eu sou Julián Medina, também sou estudiante de doutorado da Unesp, sou licenciado em Psicologia e Pedagogia da Universidade Pedagógica Nacional de Colômbia e maestro em Desarrollo Territorial na América Latina e Caribe. Eu sou colombiano, sou latino-americano, sou sur-americano e como este evento temos querido e é um evento latino-americano, um evento sur-americano, pensamos com Carol fazer um jogo com os idiomas. Vamos falar uns momentos em português, uns momentos em espanhol, para dar um contexto e um soporte a nosso convidado, para dar um respeito também às pessoas que nos estão acompanhando, que são do Brasil. Então, para começar este jogo, vou contar-lhes que este evento foi organizado pelos estudantes da geografia, da graduação e da pós-graduação, bem como com o Centro Acadêmico de Geografia NASCA, CAGEUS, com professores do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação Geografia, PPGG, e com o apoio da Associação de Geógrafos Brasileiros, de Presidente Prudente. Nossas redes sociais, durante este tempo de preparação, recebieron muito apoio, recebimos muito amor, muita força, muita energia, mensagens de muito entusiasmo. Mas, uns dois dias atrás, quando várias pessoas se enteraram da presença potente que teríamos hoje, nossas redes sociais começaram a receber ataques. Recebimos muitos mensagens de odio por Twitter, Facebook, não os vamos resaltar porque foram os mínimos, foram muitos mais mensagens de amor, mas os mensagens falavam que nós recebimos dineros ilegais, que os da Universidade Pública promovíamos uma ditadura e um adoctrinamento. Por essa razão, é importante aclarar o seguinte, este evento foi organizado pelos estudantes com o apoio dos professores e temos lutado sem recurso nenhum, o apoio técnico é nosso, o trabalho das redes é nosso também, e nossa semana se intitula Outras Geografias e Adversidades, Experiências e Potencialidades. E nós estamos interessados em escutar líderes e lideresas, pesquisadores e pesquisadoras, pessoas que lutam por olhares diferentes no meio desta conjuntura. Não é mesmo, Carol? Sim, claro. Nuestra semana foi desenhada para ser como inspiradora, frente a um momento tão difícil, imposto por a pandemia, e agravado ainda mais por o contexto de nossas latitudes latino-americanas, que vem sofrendo golpes tras golpes, e, bom, esperamos brindar um ambiente para o intercâmbio de diversos conhecimentos e resistências da Patria Grande. Por isso, nós da Comissão, decidimos encerrar os comentários generales. E, bueno, vou falar em português também. Nós da Comissão, decidimos fechar os comentários gerais da mesa para que possamos interagir com o nosso convidado sem nenhum ataque, sem nenhum constrangimento. Mas, entendendo a importância da troca que está sendo proporcionada nesse momento, vamos soltar um Google Forms para as perguntas. Vamos ter, assim, dois blocos com três perguntas. O Google Forms vai estar disponível nos comentários do YouTube e também na descrição do vídeo. E vocês fiquem à vontade para mandarem as perguntas para a Evo. Bom, foram 20 semanas, com reuniões toda sexta-feira, para organizar essa semana, sendo um fruto, como o Julian disse, gestado principalmente pelos estudantes da graduação e da pós-graduação, que encararam esse desafio de manter a Semana da Geografia acontecendo e fazer com que acontecesse em um ambiente virtual. A gente da comissão, nós da comissão, compreendemos que esse momento, ele exige mais do que nunca o cuidado com a nossa saúde. Dessa forma, a gente pensou da seguinte programação. A semana foi distribuída ao longo de duas. E assim, no decorrer de duas semanas, vamos proporcionando a diversidade de experiências, o maior engajamento das, dos e des participantes, para que assim a gente não tenha um desgaste e possa realmente promover a nossa saúde mental com a nossa semana. Isso mesmo. E nós convidamos então todas, todos e todas a assistirem nosso cronograma no site Event 3 ou nas nossas redes sociais, se inscreverem, participarem das nossas diversas atividades. Nós temos três mesas além desta, uma mesa de fechamento maravilhosa, com nomes potentes, homens e mulheres, pesquisadores, trabalhadores, líderes e lideresas, onze minicursos, uma roda de conversa, três cafés geográficos, uma amostra literária, fotográfica e cartográfica, e claro, nossas tradicionais comunicações orais. Algumas pessoas podem estar se perguntando, gente, e como eu consigo um certificado deste evento tão maravilhoso, tão espetacular e tão perfeito? Bom, é muito fácil. Nós vamos ter cinco atividades obrigatórias, de participação obrigatória. São esta mesa, a mesa de fechamento, e as três mesas gerais. A mesa de diversidade, a mesa de adversidade e a mesa de transversalidade. Você precisa participar de três das cinco atividades. O link do Forms vai ser disponibilizado em cada atividade, na descrição do vídeo. Aí você, no momento das perguntas, vai ser disponibilizado o link, você acessa, preenche seus dados, e garante seu certificado pela participação deste evento. É assim, simples, fácil, como de promoção. Bom, como a nossa noite está cheia de convidados ilustres, e a gente não quer perder nem um segundo dessa oportunidade, desse privilégio que estamos tendo essa noite, é com grande satisfação que iniciamos a abertura da nossa semana com a arte. A partir da cena teatral intitulada O Brasil Canarinho, que foi produzido pelo Grupo Rosa dos Ventos, aqui da cidade de Presidente Prudente. Esperem que aproveitem. Abrimos caminho agora para a nossa cena teatral deste cabaré. Isso mesmo! Senhoras e senhores, apresentaremos agora uma cena falando do... Brasil Canarinho! A pandemia da ignorância! Senhoras e senhores que estão nas suas casas, prestem atenção, pois neste momento, nós iremos falar toda a nossa reflexão política, social, analística, palhacística sobre este tema, Brasil! E não chegamos a grandes conclusões? Mas é o que tem mal hoje! Aliás, o Brasil está doido, hein? Doido, doido, doido! Quando junta Polonavírus com um presidente miliciano eleito com a ajuda de um juiz ladrão, fica claro que somos uma sociedade cheia de pessoas históricas. fissuras históricas, fissuras é tipo assim, minha hemorróida? Isso mesmo 10 para 7! Tipo as suas hemorróidas! Hã? 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 Só que eu acoligiei o cronopo possessivo! Não é minha hemorróida! Hã? 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 Quer dizer que o Brasil não é igual meu fiofó? Por si! Seu fiofó fica bonitinho por fora, mas cheio de cocô lá dentro. Pronto e para explodir? Dez para sete, mas não perde as esperanças não. Porque nos momentos de crise pode surgir a consciência da solução. Lembra daquele texto que você leu na faculdade sobre a crise epistemológica da geografia? O texto eu lembro, mas a aula não, porque eu estava no barco da rota. Eu vou explicar isso para a série. O texto falava assim ó, a geografia está em crise. Certo? Fio é geografia! Então, se o Brasil está igual com o seu pobre, fiofó não mora! Não! Viva o Brasil! Ah! Parou, parou, parou! Por que? Viva como viva o Brasil! Está cheio de gente por aí, andando no seu escarrão, fazendo um cozinaço, querendo o fim do isolamento social. É. Um monte de gente pobre é que vai morrer, andando de musão lotado, pegando esse vírus mortal aí. Viva nada! É verdade que o civil... E é justamente esse ser canalinho verde-amarelo fanático que a gente vai colocar agora dentro da nossa ceninha de teatro, pessoal. Senhoras e senhores, um exercício civil, neste momento, o nosso ator formado dez prazer. Formado de geografia, licença de ator de bacharelado. Eu também sou. E a representar aqui a entrada do personagem deste carinho que estamos falando, com apenas exercícios de atras, baseado nas técnicas de Mayan Roach. Pertouche, Renault e Chevrolet. Dez pra sete, por meio do exercício de atras, jamais me espelhar nenhum, você vai começar agora a encarnar o meu personagem. Dez pra sete, você agora dá uma sementinha. Essa sementinha começa a germinar através de receder coisas do tempo, como por exemplo, Menes e Pequeninos. Menes e Pequeninos. Ela vai crescendo e de repente, ela brotou um galinho. Ó, Raminha! É do frio que você viu, parece um umbigo. De repente, essa semente começa a ficar para um bófilo. Isso. E aparece o seu tronco, revelando para as pessoas toda a sua identidade. E aí, surge o primeiro galho. E com esse galho, o primeiro fruto, o segundo galho então brota. Brota, brota, brota. E com ele, o segundo fruto. Aqui o fruto, ó. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Seu lavando, oi. Olha aqui, ó. É uma frutinha escondida aqui, ó. Eita, é um fruto extemporâneo. Agora eu saquei porque que ele falou de bater panela. Ela foi parar ali, ó. Vamos ver se o nosso favor, dez pra sete, encarnou o personagem ou não. Vamos ver se ele é um personagem bom, Pré. E aí, senhor, são cem mortos por coronavírus. O que é isso, rapaz? Histeria da televisão, estou querendo me derrubar. Pura histeria. Ó, ó, ó. Já são mil mortos. Que vai fazer o quê? O que que eu vou fazer? As pessoas vão morrer mesmo, cara. Ó, ó. São dois mil mortos. Dois mil mortos? Já tá passando, olha a curva. Olha a curva, olha a curva, ó. Ó, ó, tá se liga. São três mil mortos. O que que você ficou fazendo? Onde estou correndo? Ei, cinco mil mortos. E aí, cara? Ó, 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 ó. Hoje, já são treze mil mortos. Hoje, é dia de churrasco em calda, cara. Parece que ele é um ditadum ver um personagem, mas antes, mais um teste pra ver se ele passa. O senhor, o que que o senhor pensa sobre a ditadura militar? O senhor gosta, né? Rapaz, só não gosta de ditadura militar, vagabundo e maconheiro, rapaz. Viva a ditadura, rapaz. O senhor gosta de ditadura mesmo, rapaz. Ditadura militar, chaco. Isso aí é a amostra grátis. Vamos colocar agora o nosso Brasil Canarinho dentro de um local especial. Isso, um local especialmente concebido pela ciência da história. Tá aqui, ó. Seu carinho, vamos entrar para o equipamento. O que vai acontecer agora é que nós vamos promover um debate com este cidadão. Um debate de ideias amigadas. E assim começaremos a nossa... Isso, nós vamos introduzir ideias humanísticas e luministas. Senhor Abanco, me explique para os telespectadores. Alguém sabe o que é isso? Facas! Facas, mas como hoje estamos fazendo teatro, essas facas vão representar ideias. Isso, ideias afiadas, científicas, racionais, sociológicas, geográficas, históricas e tudo mais. O senhor tá bem aí, né, pessoal? Vai, tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos começar com a nossa ideia. Crianças, não façam isso em casa. Esse coronavírus não é só uma gripezinha não, cara. Ele tá destruindo e matando pessoas ao redor do mundo inteiro. Essa ideia entrou na cabeça dele, vocês viram. O achatamento da curva não é só uma alteração no gráfico, não, viu? É uma diminuição do ritmo de expansão do vírus que salva vidas. Esse negócio de quarentena, ele é necessário porque a estrutura, os equipamentos de saúde não estão preparados para receber uma grande quantidade de pessoas doentes. Lembra daqueles médicos cubanos que foram expulsos do Brasil? Eles poderiam hoje estar aqui, salvando milhares de vidas. Isso. O senhor tá bem aí? Aí, gente. Vamos ver, vamos ver se fez efeito, né? Vamos ver o que as ideias fizeram, seu lavando? A gente consegue. O que é isso? O carinho. O que é isso, o carinho? O coronavírus? O coronavírus. 70% da população vai pegar mesmo. Isso aí é bom, sabe por quê? Vai matar todos os fracos e os velhos. Na natureza é assim. E é melhor que a hora que esse povo acabar, o INSS vai livrar. E a economia vai voar, entendeu, cara? Vai morrer. Peraí, peraí, peraí. Tudo os velhos. Desculpa, desculpa, mas está tocando no telefone. No telefone? Não era para eu estar com o celular no meio da cena, mas peraí. Oi? O que foi? Alô? A senhora está com o quê? Febre e tosse? Febre e tosse? Mas a senhora tem condição. Ih, a senhora também vai morrer. Ele não pode, ele está fazendo teatro agora. Está com o pé de dar. Vai morrer, dá licença. Oh, 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 quem era? Era sua mãe, está com febre e tosse. Minha mãe? Vai morrer, não é isso? Vai. Vamos continuar o debate. Vamos lá. Gente, as ideias não fizeram efeito dele. Nós vamos tentar de novo. Oh, senhor. O senhor, sabe aquele coronel Ustra que você idolava? Não, não foi ele. Ele foi assassino. Estuprador. Um bandido. O regime militar, aqui no Brasil, ele perseguiu jovens, homens e mulheres e assassinou. Pedir a volta da ditadura militar é igual poder você pedir para não poder pedir mais nada. Os militares não têm que se meter em política não, viu? Isso é coisa da sociedade civil. As forças armadas são apenas uma instituição de Estado. Não é possível. Será que agora deu certo, seu laranja? Vamos morrer. Vamos morrer. Vamos morrer. De repente é aquela corrente pra frente. Salve a seleção. Não era legal quando a gente cantava isso, hein? Vocês estão muito pesados. Estão carregando um cemitério nas costas. Cobra Regina. Cobra Regina. Regina não, né, gente? Não é, gente? Não é, gente? Gente, o seu aluno sabe também. Gente, as ideias estão entrando na cabeça dele. Porque eu acho que falta maciado a alguns conceitos e noções básicas. Vamos dar uma maciada na carne. O Dória não é de esquerda. Nem do ano. E o UAM. Direta do ano. Reforma agrária já. Vindo de genocídio na peneféria já. A gente ganha igual a rosa. Liga de espada. Olha, senhores, agora sim. Amassou, né? Minéria, fuma. Comunismo não significa que a pessoa vai entrar dentro da sua casa e roubar seus anônimos. Isolamento social não é coisa de comunista. Racismo não é um regime de esquerda. É de direita, viu? Tá no livro de história. Só existe dois tipos de pessoas que são contra políticas sociais que beneficiem o povo. Uma parte é muito rica. A outra parte é burra. E, ó, o terraplanista, o Maradona jogou muito mais bola que o escroto do Pelé. E aí? Agora foi, né? Só tá bem aí. Tá bem, tá bem. Tá bem, né? Nossa, a última experiência. E aí? Vamos ver? Nem um arranhão. Vamos descer. Ó, a Flores aí. O que foi? A ditadura do Brasil foi uma porcaria. A do Chile foi muito melhor. Lá eles trataram todo mundo. Eles pegavam a pessoa, amarravam umas pedras, puniam no avião e jogavam lá de cima. Ah, ó, ó, ó. É, ó, ó. Dez pra cê. Falou. Esse personagem tá muito escroto. Sai dele. Não, não. Eu quero passar. Não, não. Chega. Punga. Não, não. Sai daí desse barulho. Não, não. Sai daí desse barulho. Parou, parou, parou. Por quê? Por quê? Sai daí. Não, não. Não, não. Não, não. Ei, não era pra entregar o nosso truque, não era pra dizer que o cérebro do canarinho é uma cabeça de repônio Eita, ó, mas pensando bem, qual a diferença entre a cabeça de um canarinho fanático e um repônio? Verdade, né cara? É uma quantidade de neurônio, né? Ei, quer saber? Nós vamos cober esse repônio aí, esse cérebro do canarinho É pra ver se a gente consegue, através de um ritual antropopático, igual os índios, dialogar com esse cidadão Isso, a gente vai comer esse repônio e ganhar a força desse canarinho pra convencer um prudentino Que não respeita isolamento social a ficar em casa Se você convencer 50 pessoas a pegar na sua casa Provavelmente você vai ter mais 50 anos de vida Se você convencer 30 pessoas a ficar na sua casa, você vai ter mais 30 anos de vida E se você convencer mais 10 pessoas, você vai ter mais 10 anos de vida E aí, 50, 50, 20, 20, 20, e quem não convencer ninguém? Rapaz, não vai passar de hoje, sabe por quê? Os leitos do hospital daqui de Prudente, tá loucado Eita! Boa noite Olá, gente, boa noite a todos, a todas Eu tô aqui com o Tiago, nós somos integrantes do Rosa dos Ventos Que apresentou essa cena aí que vocês acabaram de assistir Quero inicialmente aí dar os parabéns pra comissão Que está aí organizando essa potente semana da geografia Aí da nossa faculdade aqui de Presidente Prudente O grupo Rosa dos Ventos é um grupo que surgiu na Unesp Realizando um projeto de extensão universitária Há mais de 20 anos, né? Temos aí 22 anos de grupo Então, a Unesp, o curso de geografia, é também a nossa casa E foi muito importante na nossa formação aí como grupo de teatro Como grupo de cultura popular E esse trabalho aí que a gente, que vocês assistiram Foi uma adaptação que nós fizemos em um cabaré Que apresentamos aqui em Presidente Prudente No início aí da pandemia, desse período trágico que estamos vivendo E essa cena, ela é uma atualização Da cena que nós apresentamos em 2018 Na Feira Antropofágica de Opinião Organizada pelo Coletivo Antropofágico da cidade de São Paulo Essa feira, ela se chama Feira Paulista de Opinião E foi uma reedição da Feira Paulista de Opinião de 1968 Organizada por Augusto Boal, né? Que é conhecido aí pelo Teatro do Oprimido E nós apresentamos naquela oportunidade a cena Que tinha até outro nome, Brasil do Rock E fizemos uma atualização dela Em uma única edição, em uma única apresentação Que aconteceu nesse cabaré Trazendo um pouco aí das questões relacionadas A esse momento triste, trágico Que nós estamos vivendo no Brasil Com a pandemia do coronavírus Essa cena, ela foi pensada A partir de duas provocações A primeira delas é O que você pensa do Brasil de hoje Que é a provocação que estava na Feira Paulista de Opinião Lá em 1968 E que nós, essa questão faz parte aí então Também dessa edição última da Feira E também, essa cena foi pensada A partir da provocação do Manifesto Antropófago Que completou 80 anos E então nós pensamos aí numa cena Que pudesse dialogar sobre a atualidade do Brasil A partir da nossa característica cômica De sermos palhaços Então montamos essa cena Já faz aí quase um ano que ela foi apresentada Mas a gente acredita que ela Ela faz muito sentido nesse momento Onde a gente vê a cada dia Piorar a situação social, econômica e sanitária Aqui no Brasil Muito obrigado aí Pela oportunidade de apresentar Essa cena aí Nessa abertura da Semana de Geografia Que tem essa palestra magistral com o Evo Muito obrigado, Evo Por vir participar Fazer parte dessa semana de Geografia Um abraço para todos os amigos Ex-alunos da Unesp Que eu sei que estão acompanhando Esse encontro aí à distância Então muita gente acompanhando E eu quero deixar aí um abraço Um beijo para todos vocês Para os nossos professores aí da Unesp E para todos os estudantes Que estão aí fazendo essa linda semana À altura, né Dando uma resposta A esse momento que nós estamos vivendo Que merece a reflexão geográfica A construção Esse tipo de construção coletiva E, enfim Muito feliz de estar aqui Passo a palavra aí para o Tiago E já me despeço Muito obrigado Olá, gente Boa noite Prazerzão mesmo estar aqui Eu estou com a conexão de meio delicada Então estou caindo, voltando Eu consegui acompanhar a fala do Luizão Está ótimo, é isso mesmo Não tenho nada a acrescentar Apenas agradecer Inclusive, ver Dar os parabéns A galera que está organizando Essa semana Esse evento tão fundamental Nesse momento Porque a gente vê A quantidade de pessoas acompanhando Inclusive, com a minha conexão Estão balançando Eu vou dando uma olhada E algumas pessoas amigas Enviando prints Estão acompanhando Pessoas da geografia aqui Das antigas Do Renegados Enfim, beijo para toda a galera Viu? Só é triste saber Dessa atualização da nossa cena Que nós fizemos Essa atualização em 2019 Início de abril, aproximadamente Eu me lembro Quando foi essa atualização Da gravação desse vídeo E hoje a gente está Em um momento muito mais delicado Da pandemia, né? Ali já era o anúncio Se eu não me engano A nossa cena está tratando De 30 mil mortos, né? E agora a gente está aí Com quase 10 vezes mais do que isso Enfim, é um prazer exaço Estar aqui, viu? Apresentando essa cena nossa Quem quiser saber mais sobre o grupo Tem aqui embaixo O contato Lá tem as redes sociais É Grupo Rosa dos Ventos E bom encontro Eu também estou doido Para ver o Evo aí Não quero ficar falando Maravilha Que potência Começar a semana assim com a arte, né? Eu acho que o sorriso Não está nem cabendo dentro de mim, Julia Também Primeiro Uma apresentação maravilhosa Muito cirúrgica Muito incrível Quem não entendeu Já Nenhum argumento Servem este momento Mas Não podemos esperar mais Porque estamos muito ansiosos De receber o Evo É nossa grande estrela de hoje Estamos muito ansiosos Por escutar O que tem para nos falar Mas Vamos apresentar Primeiro Uma grande pessoa Que está no nosso coração Que queremos E apreciamos E amamos Muito E o professor titular de Geografia Antônio Tomás Júnior Para somar conosco Neste dia tão especial Sim Vou falar brevemente Sobre esse grande currículo Que tem esse professor Tão querido para mim Professor Tomás Júnior É pesquisador PQ1 do CNPQ É natural de Jabuticabau Corintiano É graduado em Geografia Pela Unesp De Rio Claro Em 1982 É ex-presidente Do Centro de Estudos Geográficos Sede IGC No período de 1980 A 81 É ex-presidente Da Associação dos Geógrafos Brasileiros AGB Nacional No período de 1996 A 98 Mestre E doutor Pela FEFELESH Na Universidade De São Paulo É livre docente Em Geografia do Trabalho E titular em Geografia do Trabalho Junto ao Departamento de Geografia Da FCT Unesp De Presidente Prudente Professor Tomás Também é coordenador Do grupo de pesquisa Centro de Estudos Geografia do Trabalho SEGET Também é vice-coordenador Do Centro de Memória E Documentação Herbal Hermeroteca Sindical Florestan Fernandes Semose Coordenador do Observatório Do Trabalho O TIM E também coordenador Do Coletivo CETAS De Pesquisadores O Centro de Estudo Trabalho, Ambiente e Saúde Com um ótimo papo E muito bom humor Com muita energia positiva E resistência Que a gente chama o professor Tomás Para somar com a gente Nesse grande desafio Que está sendo essa noite De receber o Evo Morales Oi Tomás Tudo bom? Você está sem microfone Tomás Perdão, perdão Carol e Rúlia Vocês também estão No meu coração Assim como todos os outros Estão nos assistindo É uma alegria muito grande Para mim Participar dessa atividade Eu quero agradecer De coração A comissão organizadora Da 21ª Semana de Geografia O 16º Encontro de Estudantes De Licenciatura E o 7º Seminário Nacional De Integração da Graduação E Pós-Graduação em Geografia Então compor essa mesa De abertura Países do Cone Sul Perspectivas Decoloniais Com uma das pessoas Que eu tenho Muita admiração e respeito Que é o companheiro Evo Morales Para mim é um motivo De orgulho E de muita satisfação Como professor Do Departamento de Geografia Do curso de Graduação Em Geografia Dos programas De Pós-Graduação Em Geografia Que eu faço parte O acadêmico O programa De Pós-Graduação Mestrado Profissional Assim como Desenvolvimento Territorial Rural Na América Latina E Caribe Me apresento Muito humildemente Para saudar A todos E a todas Os organizadores Do evento Outras Geografias E Adversidades Experiências E Potencialidades E todos Participantes Todas as participantes E um saúde especial Ao companheiro Evo Morales Eu vou Vamos dizer assim Me arriscar Aqui no meu portunhol Já faz Algum tempo Que eu não pratico Mas eu Acho que é importante Eu me esforçar Para poder Ter uma Manter uma comunicação Mais direta Com o nosso convidado Especial Evo Morales E eu estou certo Que os nossos meninos O nosso povo Os nossos amigos Estudantes Os professores Que são lusófonos Deberão Me compreender Mas o mais importante É transformar Todos estes Logros Em crescimento Personal Humanista Humanitario E coletivo É dizer E a evolução Ilegítima De la financiarização Etc. Etc. Não obstante A necropolítica Os casos De trabalho Esclavo Que não Calam O fatídico Impacto De as tecnologias De as tecnologias De a informação Os robots E os algoritmos De revolução 4.0 Em a saúde De os trabalhadores É fato Que também Se observam Problemas No meio ambiente Em geral E a contaminação Química Em o ar Em o água Em os alimentos Em o suelo Finalmente O que dominamos De degradação Sistêmica De trabalho Sem embargo A os pobres A os negros A os subempleados Descartados Desfavorecidos De as comunidades Originais E tradicionais É necessário Subordinar A morte Em nome De interesses Particulares Como hemos visto Especialmente Em a pandemia De covid-19 Por parte De setores Mais radicales E sanguíneos De la burguesia Especialmente Agronegócios Setores De atividades Comerciales Etc Etc E por jefes De estado Protagonistas De este Masacre Orquestrado Todavia Nadie É mais cruel E sanguinário Que Bolsonaro Nada me dói Tanto Como La extinção De las vidas De casi 2.700.000 Personas É um projeto É um projeto social Colectivo Amplio De masas Conscientes Emancipadoras Que devem Dialogar Com experiências Dirigente sindical Cocalero Compañero Compañero De las lutas Momentos De acción Dura E pronta Ante as Para todos Para todos Estes chicos De geografia Evo Morales Evo Morales É uma persona Que não Necesita Presentación Todos Nosotros Lo Conocemos Sabemos Sua História E queremos Escucharlo Então Queremos Darle La Bienvenida Carolina Bom Com muito Gosto Que Chamamos Neste Momento O Senhor Ex-presidente Da Bolívia Nosso Hermano Evo Morales Para Dar Inicio A Conferência Magistral Da Semana De Geografia Da Unesp Estou Arrepiada Seja Bem-vindo Evo Bienvenido Evo Muito Obrigado Me Escucham Escucham Muito Bem E Muchas Gracias Julián Profesor Antonio Carolina Y a Todas Y a Todos Bueno Esta Comunicación De Un Área Rural Llamado Municipio Tarabuco Que Tiene Mucha Tradición Acá Estamos Una Pequeña Gira Por El Departamento De Chuquisaca Con Motivo La Campaña En Segunda Vuelta En Cuatro Departamentos De Nueves Nueve Departamentos Que Cuatro En Segunda Vuelta Espero Ganar Si ganamos En Segunda Vuelta Los Cuatro Departamentos Tuviéramos Gobernadores De Los Nueve En Siete Departamentos La Meta Que Tenemos Gracias Gracias Por Invitarme A Esta Pequeña Charla Comentar brevemente Nuestra Nuestra Experiencia En Bolivia En La Década 80 Un Grupo Dirigente Jóvenes Nuestro Campesino Indígena Nos Hemos Preguntado Hasta Cuando Desde Arriba Y Afuera Nos Van A Gobernar Hasta Cuando Van A Seguir Llegando Políticas Económicas Especialmente Desde El Fondo Monetario Internacional Y Cuando Nosotros Mismos Nos Vamos A Gobernar Ahí Viene Este Movimiento Político Llamado Más IPCP Movimiento Al Socialismo Instrumento Político Por La Soberanía De Nuestros Fuerpos Y En Esa Lucha Hicimos El Programa Recordando El Pasado De Nuestros Antepasados Por ejemplo Durante La Colonia El Marito Indígena Amenazado El Exterminio Durante La República Vidependiado Discriminado Despreciado Hasta Odiado Ese Sector Al Campesino Indígena Originaria Nos Preguntamos Que También Nosotros Tenemos Derechos Políticos Que También Nosotros Tenemos Derechos A Cambiar Profundamente Las Políticas Económicas Implementar Programas Sociales Sería Largo La Historia Pero Dijimos Liberarnos Garantizar Nuestra Soberanía Nuestra Ligidad Porque En Bolivia Había Una Base Militar Norte Americana Donde Hay De ahí Salían Represiones Contra Distintos Sectores Sociales Sobre el Texto De Lucha Contra Narcotráfico Yo Sigue Convencido Así La Lucha Contra El Comunismo Contra Terrorismo Contra Narcotráfico Son Instrumentos De Dominación Son Instrumentos De Control Geopolítico En Nuestros Países De América Latina Y El 2005 Hicimos Nuestro Programa Un Programa En Lo Político La Refundación De Bolivia En Lo Económico La Nacionalización Y En Lo Social La Redistribución De La Riqueza A Partir De Ese Momento Después De Ganar Las Elecciones Empezó A Cambiar La Situación Social Política Económica De Bolivia Sería Nuevamente La Comentales Pero Que Tan Importante Unirnos Unimos Todos Los Partidos De Izquierda Partido Comunista Socialista Y Otro Partido De Izquierda Los Momentos Sociales La Cabeza De Indígena Después Ya Nos Unimos Con Obreros Sean Mineros Petroleros La Clase Media Magisterio Casi Todos Y Todos Y Saben Hermanas Y Hermanos En Esta Experiencia Lo Más Importante Es La Refundación De Una Asamblea Constituyente Eso Duró Como Tres Años Dura Luchas Saludos De Acompañamiento Por Ejemplo Hermano Dura De Silva Acompañamiento De Kisner De Hugo Chávez De Muchos Presidentes De América Latina Garantizar La Refundación Dejar El Estado Colonial Y Contar Con Estado Plurinacional Acierto Importante Que Todos Tenemos Los Mismos Derechos De Deberes Que Especialmente Incorporamos Al Menino Indígena Originaria A Las Mujeres De Las Distintas Clases Sociales En La Gestión Pública No Solamente Tenemos Ahora Una Democracia Representativa Sino Una Democracia Participativa Una Democracia Donde Todos Los Sectores Deciden El Futuro De Nuestra Querida Boric Para Mí Es Lo Más Importante La Nacionalización De Los Recursos Naturales Y Las Empresas Estratégicas Especialmente Los Salidos Básicos También La Dura Lucha Que Viene De Momentos Sociales Aquí Quiero Explicarles El Boito Político De Liberación Nace Del Bento Indígena Y El Programa Del Pueblo En Base A La Nacionalización Viene De Los Distintos Sectores Sociales Inclusive La Provencionales Pero ¿Cuál Era La Base La Base De Este Proyecto O Programa Del Pueblo Las Nacionalizaciones Después De Que Nacionalizamos Por Ejemplo En Temas De Servicios Entel Luz O Entel Telecomunicación Educación Salud Estaban Privatizando El Agua El Pueblo Se Levantó Para Parar La Privatización Del Agua Por Y Especialmente La Recuperación O La Nacionalización De Nuestros Recursos Naturales Los Hidrocarburos El Tema Del Litio La Minería Esa Nacionalización Nos Permitió Crecer Económicamente Les Comento 2009 2009 2009 ¿Cuánto Era Tip De Bolivia 9000 Millones De Dólares 2013 Redondeado 42000 Millones De Dólares Del Producto Interno En 20 Años De Privatizaciones Con Su Modelo Neoliberal Bajo ¿Cuánto Era La Renta Petrolera 3.000 Millones De Dólares En 13 Años La Renta Petrolera 38.000 Millones De Dólares ¿Cómo Ha Cambiado La Situación Económica Del País Bolivia Tiene Una Población De 11 Millones De Habitantes Esa 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 Y Con Mucha Dignidad Hermanas Y Hermanos Nuestro Modelo Económico En Base A Las Naciones Ha Demonstrado El Crecimiento Económico La Reducción De La Pobreza Sin embargo Me da Cuenta Que El Imperio El Capitalismo El Imperialismo No Acepta Que Hayan Nuevos Modos Económicos Con Soberanía Un Modelo Económico Paralelo O Al Margen Del Capitalismo No Aceptan Competencias Es Nuestro Gran Delito Pero También Quiero Decirles Cuando Empezamos A Dar El Valor Agregado A Nuestros Recursos Naturales Ya Empezamos Con La Petroquímica En La Minería La Industrialización Pero Cuando Empezamos La Industrialización Del Litio Eso No Aceptaron Estados Unidos Y La Tierra Reconocen Que Ellos Organizaron El Golpe De Estado Y La Tierra Participaron En Golpe De Estado Todo Por El Litio Yo Sigo Convencido El Futuro Energético De Alguna Manera Va Ser El Tema Mediante El Estado Con Empresas Públicas Podamos Industrializar Y Que También Tengamos Algo Que Decir Al Mundo Mediante Nuestro Litio Se Sabe Muy Bien Hermanas Y Hermanos De Brasil Que Un 70% De La Reserva De Litio Está En Bolivia Eso Nos Permite Como También Desarrollarlo Aquí Quiero Decirles De Una Experiencia Vivida Después Del Gol No Solamente Es Importante Ser Humanista O Populista O Progresista Si No Eres Anti Imperialista No Eres Revolucionario Lamentablemente Algunos Compañeros Cuando Vienen Momentos Difíciles O Cuando Vivimos Momentos De Injusticia Se Ponen Al Medio Soy Independiente Soy Neutral Esas Hermanas Y Hermanos Siempre Están Con El Lado O 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 Si Queremos Transformar Profundamente A Nuestros Países La Pacha Grande Tengo La Obligación De Cómo Pensar Seriamente El Termin Usar Muy Bien El Revolucionario E Conocer También A Mis Hermanas Y Hermanos Algunos Usan El Términ Revolucionario Solamente De Vivir Eso Sin Ser Antimperialista Como Latinoamericanos Tenemos Una Responsabilidad Cómo Enfrentar Esa Imoral Doctrina Monroy Mientras Existe Esa Doctrina Monroy Seguirá La Injusticia En América Latina Pero Cómo Pueden Enfrentar Unidos Y Organizados Y Cuando Es Necesario Movilizados Quiero Aprovechar Esta Oportunidad Por E E En Tiempo De Kirchner En Tiempos De Rula En Tiempos De Hugo Chávez En Tiempos De Correa Cómo Hemos gestado La Interacción De Sudamérica Unasur Desde Unasur Estamos A Celac Y Y Cuando Vienen Los Partidos De Derecha No Bajo El Tutelaje Del Imperio Norteamericano Crean Alianza Del Pacífico Para Enfrentar A Unasur Organizan Como Grupo De Lima Para Enfrentar Venezuela Que Acompañe Estados Unidos De Intervención Yo saludo Al Compañero Maduro Que Con Mucho Conocimiento Con Mucha Fuerza Enfrenta Cualquiera Agresión Económica Sobre Todo Intervención Política Que Hace Estados Unidos Lo Único Que Es Cómo Decidir Imponer Agresiones Económicas Organizar Golpes De Estado Y Con El Presidente Donald Trump Estaba Gestando El Racismo El Fascismo Si bien Donald Trump Ha perdido Las elecciones En Estados Unidos Se habrá acabado El capitalismo Fascista Racista Pero Si El capitalismo Clasista Por tanto Tenemos otras Responsabilidades De seguir Planificando Organizando Creando Mayor Ideologización En nuestros Pueblos Para enfrentar Tanto Daño Que hace El capitalismo Quiero decirles Hermanas y Hermanos Tengo mucha Esperanza Que puede Volver Nuevamente Pueden Volver A tiempo De Lula De Hugo Chávez De Néstor Hister Yo diría No estamos Lejos En Bolívar Después del Golpo De Estado A un A un A un A un Exactamente Recuperamos La democracia La patria Y nuestra Rehabilitación Democrática Cultural Que es tan Importante Ser Con La Conciencia Pero También Tenemos Que Debate Profundamente Con Latinoamericanos Por ejemplo Podemos Llegar Al Gobierno Si No Tenemos El Control Al Congreso O A la Justicia Cualquier Momento Puede Ver Golpe De Estado Golpe Congresal Golpe Judicial Sino Golpe Militar Como Tener Presencia Activa Dentro De Las Fuerzas Armadas Fuerzas Armadas Si Son Dependientes Del Comando Sur Esas Fuerzas Armadas Para Mí Pues No Garantizan La Soberanía De Un Pueblo Ni La Vida Del Pueblo Necesitan Fuerzas Armadas Nacionalistas Fuerzas Armadas Anti Imperialistas Si Pensamos En La Liberación De Estos Pueblos Por Tanto Acá Esta Debate Como Los Pueblos Podemos Tener El Control Absoluto De Nuestros Recursos Naturales Cuando Nos Preguntamos En La Ley De 80 90 Hasta Cuando Nos Van Gobernar Desde arriba Y Fuera Me refiero Como El Fondo Monetario Internacional Impone Políticas Económicas Las Privatizaciones Y Aquí En Bolivia Por Lo Menos Nos Somos Somos Los Nacionalizadores Y La Derecha Boliviana Son Los Privatizadores Y Nosotros Hemos Ganado Seguimos Ganando Selecciones Y Vamos Seguimos Ganando Selecciones Porque Hay un Programa Un Programa Del Pueblo Que No Solamente Garantiza Desarrollo Sino También Garantiza La Liberación Garantiza La Soberanía Del Estado Y La Dignidad Del Pueblo Además De Nuestra Identidad Nuestra Diversidad La Diversidad Cultural Es La Riqueza De Nuestra Identidad Y Nuestra Dignidad En Bolivia Somos Tan Diversos Hermanas Y Hermanos Quiero Decirles Además De Eso Tengo Mucha Esperanza Que Otra Vuelva Como En Tiempos De Los Ex Presidentes Que Tenemos A Mí Me A Bastante Esta Semana Nos Hemos Informado Lula Ya Está Libre Lula Libre Mira El Día 11 De 11 De Abril Va Haber Segunda Vuelta Ecuador Si Tenemos Muchas Posibilidades De Ganar De Selecciones Con Hermano Andrés Va Haber Elecciones En Perú El 11 De Abril Donde Un Partido De Izquierda Está En Segundo Lugar Puede Haber Una Segunda Vuelta Ojalá Ganemos Solamente Ganando En Los Dos Países Imagínense Vuelve UNASUR Vuelve Sedat Vuelve Esos Tiempos De Hugo De Lula De Quiste Y Nosotros Taremos Una Segunda Vuelta Pero Además De Eso La Asamblea Constituyente En Chile Entonces Quiero Decirles Hermanas Y Hermanos No podemos Peder la Esperanza De Que Los Pueblos De América Latina Los Vamos A Liberar Por La Unidad De Sus Pueblos Yo Sigo Convencido Esa 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 Nuestra Lucha Si En Este Momento Llamamos De Una Comunidad Campesina Es Justamente Estamos En Campaña 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 Ya Tuve Tres Actos Hoy Día En Un Acto En La Reunión De Sucre Nos Visitaremos Algo Quiero Decirles La Semana Pasada Nos Hemos Reunido Acá En Bolivia Y Hemos Decidido Cómo Gestar Organizar E Impulsar América Plurinacional De Los Pueblos Para Los Pueblos Es Otra Responsabilidad Todos Los Sectores Sociales La Semana Pasada En Argentina Nos Hemos Reunido Con CTA Cetera Con Muchos Muitos Sociales Hay Enorme Coincidencia Así Como Hermanos De Brasil Trabajadores Obreros De Los Dictitos Sectores De Sudamérica De Bás Que Están Los Pintos Sociales Una Instancia Donde Permita Coestionar Ese Modelo Del Imperio Norteamericano Por Ahora Hermanas Y Hermanos Muchas Gracias Lamento Mucho Por Prevurgo De Tiempo Tengo Para Hacer Otro Acto Político Para Ir A La Segunda Vuelta Y Ganar Las Comenaciones Conmigo Hasta Pronto Hermanos Muchas Gracias Muchas Gracias Presidente Estoy Muy Contenta Con Esta Pequeña Charla Y Ahora Yo Pido El Profesor Tomás Para Que Pueda Desenvolver Un Poco Más Me Sinto Muy Alegre Potencializada Para Continuar Nos Seguimos Caminando Tomás ¿Estás? Dale Pero Bueno Seguido Por Acá Intentando Ofrecer Questiones Tengo Que Agradecer Muchísimo Las Contribuciones De Evo Morales Porque Yo También Me Quede Por Acá Motivado Para Debater Questiones Y Mucho Más Desarrollar Reflexiones Reflexiones Con Los Compañeros Con Los Alunos Pesquisadores Evo Y Hablo A Evo Y A Todos ¿No? Até Poco Tiempo Teníamos El Presidente Hugo Chávez En Venezuela Rafael Correa En Ecuador Echner En Argentina Raúl Castro En Cuba Evo Morales En Bolivia Y Lula En Brasil En Lenin Moreno, em Equador, Ivan Duque, em Colômbia, e Luiz Arce, em Bolívia. E, de uma forma trágica, Bolsonaro, em Brasília. Acho que Evo já está em despedida, não? Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado. Pido mil desculpas por esta vez. Tengo muita atividade política neste momento. Até logo comigo. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado, presidente Evo. Sabemos que quando nós fizemos a convidada ao presidente Evo Morales, está em um momento de campanha. Foi um momento difícil conectar-nos hoje. Vou falar esta parte em português porque já é para nós. Acessoria do Evo. Conozco, na comunicação, conozco o tempo inteiro. Mas falaram que não poderia ficar mais porque está neste momento em campanha. E agradecemos de novo. Enviaremos as perguntas. Queremos comentar que recebemos mais de 100 perguntas. E que nós gostaríamos que o Evo pudesse responder todas. mas que os tempos não bateram. Estamos com diferença de uma hora com a Bolívia e ele tem outro compromisso. Mesmo assim, estamos gratos e muito orgulhosos deste momento e ter escutado tantas coisas. Mas poderíamos, talvez, falar contigo, Tomás. O que você acha? Talvez contigo responder as perguntas que ficam abertas, pegando um pouco do que Evo falou. Quem sou eu, né? Para responder à altura como o Evo Morales. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Eres mucho. Além de um dos nossos referentes. Então, bora perguntar para o Tomás que está aqui conosco e não vai poder fugir. Sim. Bom, eu vou tentar ajudar e fazer dois rápidos comentários para incentivar os questionamentos. Mas, evidentemente, eu não terei condições de responder à altura perguntas que seriam direcionadas para o Evo. No entanto, eu acho que a gente pode compreender esse momento como um momento único para nós, na geografia de presidente do Dente. Eu diria, eu diria, na geografia brasileira, de nós estarmos buscando aproximação com a Bolívia. Nós tentamos fazer aproximações com a Bolívia quando eu era presidente da GB, isso, em 1996. Muitos de vocês não eram nem nascidos ainda. Não. E tivemos uma dificuldade imensa, porque tínhamos que pagar... Olha só a sacanagem. A gente tinha que pagar, evidentemente, as despesas dos militantes. Não era o Evo, mas era o professor Carlos Crespo, que é um geógrafo, professor da Universidade de Cochabamba. Foi uma das principais lideranças na Guerra da Água. Enfim, ele já tinha outras militâncias. A gente conhecia ele e um outro professor, que eu não me recordo o nome agora. Muito bem. Não conseguimos trazer, sabe por quê? Porque a CAPES e o CNPQ pagavam passagens. Na época, o professor Carlos Crespo não era doutor e não pagava passagem, porque ele não era doutor. Percebe como é que funciona a coisa? Então, essa hegemonia da ignorância é alguma coisa que a gente tem que ajudar. Eu vou continuar ajudando. Vocês são muito jovens, tem todo um espaço muito grande de geografia pela frente. A gente precisa mudar, mudar essas regras, mudar esse esquema. Bem, então, eu acho que foi muito vitoriosa essa sessão. Acho que o Evo colocou questões muito importantes. Eu apontei algumas aqui. Eu começaria por esses dois comentários que eu gostaria de fazer. O primeiro, o que ele ressaltou logo de início, que foi a realização da Assembleia Nacional Constituinte da Bolívia, que deu origem, então, ao Estado plurinacional. Depois que ele falou isso, é que ele, vamos dizer assim, fortaleceu o que ele iniciou a falar. Perdão, o que ele iniciou falando, que era o seguinte, os movimentos sociais se perguntavam. Mas, escuta, mas por que nós não nos governamos? Por que nós não podemos ser governos? Por que nós temos que aceitar? Quando eles entenderam isso, eles descobriram que eles tinham que mudar a Constituição. Olha que interessante. Sem mudar a Constituição, eles iam ficar reféns do jogo, vamos dizer assim, jurídico, institucional, e não teriam força. Mesmo ganhando no voto, não assumiriam. A Bolívia é um país muito especial nesse sentido. Tem um ex-presidente da Bolívia chamado Hugo Banzer. Esse cara foi um tirano, assim, incrível. Sei lá quantos golpes de Estado ele proporcionou. Eu não sei dizer agora quantos. Mas o Hugo Banzer é um símbolo. Anti-democracia, é um símbolo anti-humanidade. É um tipo Bolsonaro, assim, dos anos 70, 80. Muito bem. Eu acho que esse elemento, esse ingrediente, é fundamental na fala dele. Então, os movimentos sociais perceberam, e aí nós estamos falando do povo quixua, o povo indígena, o povo que vive nos Andes, o povo que vive na terra, o povo que vive de trocas primárias. E eles perceberam que eles tinham que se unir. Não tinha outra saída para eles. Para ficar pior, não faltava muito. Então, para melhorar, tinha que se organizar. Então, acho que esse é um insight interessante da fala do Evo. Ele mostrou para nós, ele provocou a todos nós, eu quero entender dessa maneira, para que a gente reflita o quanto que nós estamos perdendo tempo no Brasil. Nós temos muitas dificuldades, fragilidades, tem uma pandemia em cima da gente, tem um monte de coisa. Mas eu acho que tem elementos muito importantes que deveriam ser pensados nesse momento que vocês estão protagonizando essa mesa. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, bem rapidamente, eu queria lembrar a vocês algo que, inclusive, eu fui anotando aqui de forma muito atabalhoada, e eu comecei a falar enquanto ele estava na live. Veja só, há 10 anos atrás, ou até um pouco menos, 8 anos atrás, nós tínhamos, num quadro do Cone Sul, ou um quadro latino-americano, colocando Cuba na parada para aquecer um pouco mais a conversa, nós tínhamos Hugo Chaves na Venezuela, Rafael Correia no Equador, Kirchner na Argentina, Raul Castro em Cuba, Evo Morales na Bolívia e Lula no Brasil. Vamos imaginar que nós estamos no Cone Sul. Então, nós temos presidentes de centro e centro-esquerda e presidentes de esquerda. Hoje, nós temos o quê? Hoje, nós temos Miguel Dias, Canel em Cuba, que é um cara progressista, é um militante antigo do Partido Comunista. Alberto Fernandes na Argentina, é um político de centro, talvez centro-direita, tem um passado de centro-direita. Mas, está se identificando com questões importantes. Pelo menos, a gente poderia ressalvar, nesse momento, questões relacionadas à pandemia, questões relacionadas ao desemprego na Argentina. Eu acho que ele tem mostrado algumas coisas interessantes. Por sua vez, nós temos no Chile, Sebastião Pinheira, que é um ranço da extrema-direita na América Latina. Sebastião Pinheira. No entanto, Sebastião Pinheira está fazendo a lição de casa. Sebastião Pinheira conseguiu vacinar, até agora, evidentemente, pressionado pela sociedade chilena, mais ou menos 19 milhões de pessoas. Já vacinou. Dados que eu tenho de... Hoje é quinta. Até terça-feira, já tinha vacinado 28% da população. Mais de um quarto da população. Tem aí um aspecto interessante. Mas Sebastião Pinheira não é um aliado para os movimentos sociais. Da mesma forma, Mário Ábido Benítez do Paraguai, que é a excrescência da direita. A excrescência da direita. Nós temos no Equador, Lenin Moreno, que dispensa comentários. Dispensa comentários. No começo da pandemia, vocês se lembram, centenas e milhares, especialmente de indígenas, pobres, negros no Equador, morrendo de Covid nas ruas. Nas ruas. Porque não tem saúde pública. Nós temos Ivan Duque na Colômbia, que é outra tragédia. É outra tragédia. Desculpe, eu não conheço muito bem, mas do que leio, do que ouço, etc., é uma tragédia. O Rúlia, depois, poderia nos ajudar. É uma tragédia mesmo. É uma tragédia. E aí nós temos, na Bolívia, Luiz Arce. E nós temos no Brasil, Bolsonaro. Olha que diversidade. Olha que cardápio que nós temos. Então, o Evo, ele terminou a fala dele nos provocando para que a gente repense muitas questões que estão visíveis e aquelas que estão invisíveis. E ele falou das visíveis, a cobiça em relação aos minérios da Bolívia e as invisíveis, que são as manipulações. Estão por trás do quê? Por exemplo, as ações da Aliança do Pacífico e da OEA contra a Unasul. Então, veja, a gente lê os jornais todos os dias, mas a gente não tem noção do que é isso. Então, eu acho que, para nós, da geografia, para nós que estamos aí no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro, no quarto ano da graduação, para todos nós que estamos fazendo mestrado, doutorado, para todos nós que somos professores há 20, 30 anos, nós temos que ter humildade e começar a reconhecer o quanto que nós precisamos visibilizar um conjunto de problemas e desafios que estão postos para nós, latino-americanos, para que a gente consiga, efetivamente, produzir conhecimento crítico, entrar em sala de aula sabendo o que está falando, alertar os nossos estudantes para as questões que são centrais na nossa sociedade, porque, senão, não adianta a gente ficar cobrando as pessoas que elas não entendem por que a pandemia é o que é, por que a terra é plana, por que, por exemplo, os pobres votam e apoiam o Bolsonaro, por que as igrejas neopentecostais elas têm tanto poder e a gente não consegue, vamos dizer assim, disputar os privilégios e as facilidades que os pastores têm. Se a gente não começar a fazer a lição de casa, a gente vai continuar a reproduzir uma série de discursos e de posicionamentos que vão continuar dificultando os nossos entendimentos sobre a conjuntura. Eu acho que o Evo deixou essa lição, eu diria assim, em sentido figurado, ele pôs a faca na mesa. Olha, vocês aí do Brasil, da geografia de Presidente Prudente, o que vocês estão querendo da vida? Vocês estão querendo pensar o espaço, o território, que a geografia está em crise, viva a geografia, como muito bem lembrou os meus queridos palhaços da Rosa dos Ventos, os três, o Tiago não foi meu aluno, porque o Tiago é da educação física, ele não é da geografia, ele não é da nossa corporação, mas o Luizão e o Fernando foram meus queridos alunos. E eles falaram, o Luizão chamou a atenção desse texto do Carlos Walter, que está na programação das atividades aí da semana, a geografia está em crise, viva a geografia. Eu arremato, arremato dizendo o seguinte, acho que todos nós deveríamos reler esse texto do Carlos Walter, todos nós deveríamos nos sintonizar do que está acontecendo efetivamente na América Latina, as manipulações, manipulações, esse quadro de podridão das alianças políticas, porque é nele, é neste quadro que o Bolsonaro sobrevive. É neste quadro que esses políticos de direita, de extrema direita, eles, vamos dizer assim, proliferam os seus pensamentos. E a organização dos Estados americanos também é uma instituição criminosa. Essa é a palavra que eu tenho, criminosa. Por quê? Porque não move uma palha, como se diz na linguagem popular, no sentido de estar criando condições para fazer com que as populações pobres da América, vamos dizer assim, América do Sul, são 400 milhões de pessoas, tenham acesso à vacina. Essa é uma atitude criminosa. Eu queria deixar esse registro aqui, sem medo de falar, porque se a gente não denunciar, a gente também não incentiva vocês, jovens, professores, mestrandos, doutorandos, a efetivamente entender que a geografia pode ser crítica. Mas antes da geografia ser crítica, nós temos que entender que nós temos que ser crítica. E o Evo Morales puxou a faca para nós. Ele puxou a faca. É isso. Fico por aqui, ouvindo vocês aí. Obrigado. Tomás, Tomás, Tomás. Antes de ir embora, não vamos tentar responder de novo. Você falou na altura do Evo, que tem uma visão, um tipo de personagem, mas tem algumas perguntas que trouxeram as pessoas que estão acompanhando a mesa de abertura, e que talvez seria interessante deixar na mesa e ver o que acontece, sabe? Se você nos ajuda a dar uma luz nessas perguntas. Poderia ser? Vou tentar. É, vamos tentar. E se não, enviamos no WhatsApp para o Evo e vemos quando ele responde. O ano que vem. Uma das perguntas que falava aqui, agora eu perdi a pergunta, está perfeito. Eros Viana enviou de São Paulo o papel da China na América Latina. O que você acha? Ela é um aliado da luta dos povos? O perigo das relações geopolíticas com a China. O que você pensa? Já pode falar? Pode, pode, pode. Eu vou puxando uma pergunta e vai. Bom, vamos assumir o seguinte, vamos tocar a bola. Certo? Bom, o que eu penso é o seguinte, eu não comungo da ideia de que a China é uma aliada da América Latina. Essa pergunta talvez merecesse um cuidado um pouco mais especial, com algumas atenções, para ajudar, inclusive, o colega ou a colega que a encaminhou de tal maneira que ela possa ser repensada. É uma pergunta muito interessante, bastante, vamos dizer assim, vendedora de energia, mas o que eu estou querendo dizer que ela precisa ser repensada que é o seguinte, a China é um país, vamos dizer assim, geneticamente transviado do comunismo. O duro que eu estou falando, isso vai ser gravado, isso é um problema, hein? Mas é um desvio muito grande, historicamente falando, das teses de organização da economia, das relações sociais internas ao país, com algum vínculo ao comunismo, inclusive na sua formulação, sua formulação genérica, estou sendo assim, bastante condescendente, tá? E a China, ela desenvolve, pelo menos há uns pouco mais de 20 anos, uma política extremamente agressiva, de disputar o comércio internacional, mas não é só o comércio, a China é hoje o maior produtor de celular do planeta. A Foxconn, a Foxconn reúne, na verdade, é assim, uma plataforma, a Foxconn, é uma plataforma que reúne um conjunto diversos de empresas, a Bassan está com a Apple, está com a, ela faz parte desse pacote da Foxconn, né? E várias empresas chinesas, coreanas, foram se, vamos dizer assim, se congregando em composições acionárias com nomes distintos daqueles, e essas mesmas empresas operam na Europa e nos Estados Unidos com nomes originais. Então, isso confunde o pesquisador, isso confunde o professor de geografia, aqui não há tempo para a gente falar sobre isso, mas o que eu quero dizer é que a China tem uma política absolutamente agressiva, né? De competição, de dumping, uma série de práticas comerciais, desde o ponto de vista capitalista, vamos dizer assim, bastante apoiada nos interesses do Estado chinês, né? E, vamos dizer assim, construir a sua, o seu propósito, vamos dizer assim, de ser uma força imperial, uma força militar imperial, né? E, para chegar a esses objetivos, tem que ter um resguardo econômico, né? Então, nesse ano que passou, agora, 2020, a China, eu li isso aí recentemente, a China investiu em armamentos, em instrumentação bélica, algo, algo próximo aí a 200 bilhões de dólares, somente nos últimos anos de 2020, né? Então, veja, isso, vamos dizer assim, é bem, é uma quantia bem menor do que investe nos Estados Unidos, mas o que é importante pensar é que a China, ainda, ela se preserva no seu território. A China não é como os Estados Unidos, que tem bases militares a todos os cantos do planeta. A China ainda se reserva como uma força militar territorialmente identificada com o seu território. Então, ela é muito forte internamente. Essa é uma visão, uma leitura estratégica com o Estado chinês, vamos dizer assim, deliberou, né? Há muitos anos e joga agressivamente no mercado internacional, exatamente porque é forte internamente. É um país muito forte internamente, com forças regulares, militarizado, né? Então, eu penso que, do ponto de vista geopolítico, a China não é aliada. Evidente que a China é o maior comprador de soja do Brasil. Ok. Quem que produz soja no Brasil? Quais são as relações sociais predominantes da maior parte do território sojicultor no Brasil? Ah, é o agronegócio. Beleza, é pop, é tudo, né? É pop, inclusive um monte de coisas. Beleza. A China, ela não faz essa leitura. Ela não está preocupada com esses ingredientes, com as desigualdades sociais, com a agressão ao meio ambiente, as unidades de conservação que são engolidas diariamente pelos sojicultores, pelo monocultivo da soja, percebe? Então, nós que somos geógrafos, que professamos geografia de um jeito ou de outro, nós temos que ponderar exatamente quando pensamos se um país, do ponto de vista genérico, estrito-sensu, também é aliado, quando, por exemplo, ele faz parte do comércio internacional e incentiva a depretação da natureza. A China é isso. Ela depreda internamente, a China está no carvão ainda, vocês terem noção. Claro, tem passado por mudanças bastante intensas internamente, mas a China é acionada ainda à base do carvão. Vocês querem degradação ambiental maior do que essa? Claro que tem outras. Eu não estou aqui querendo atacar de forma indiscriminada e sem critérios a China, mas eu estou querendo dizer que a pergunta me leva a pensar um pouco por aí. não sei se ajudei. Acho que ajudou bastante, Tomás, de verdade. Já pensando aqui em tentar sanar algumas questões, algumas delas se relacionam, então a gente está, eu queria agradecer, tem uma equipe do TI aqui, a galera que eu falei, a gente comentou no começo, pessoal da graduação, principalmente, eu quero pontuar isso, que está levando a cabo esse evento, que está no backstage de tudo isso, e, bom, professor, tem uma pergunta que eu queria muito trazer, assim, de forma geral, acho que ela exprime bastante outras. A pergunta é, qual o papel de estudantes, pesquisadores e da universidade na construção de uma perspectiva anti-imperialista, desde o sul global e, em particular, aqui na América Latina? e acho que essa pergunta, ela engloba várias outras que surgiram no chat, então acho que ela é uma pergunta bastante representativa. Muito bem. Bom, eu vou continuar com a minha missão aqui de tentar contribuir, reconhecendo as minhas limitações, que não são poucas, no entanto, eu não me nego a debater com vocês, oferecer pensamentos para a gente continuar essa boa conversa. Carol, eu acho que você está trazendo para nós uma questão que, porventura, tenha sido feita por outras pessoas, então eu acho que ela pode levar a uma comunicação bem mais ampla, inclusive para vários que talvez um dia pensaram em fazer essa pergunta, mas não tiveram oportunidade. Olha, eu diria o seguinte, os estudantes têm um papel extremamente diferenciado se nós fôssemos pensar o tecido social da universidade, composto, então, por estudantes, professores, pesquisadores, técnico-administrativos, enfim, se nós fôssemos pensar nesse tecido social, eu diria que os estudantes têm um papel fundamental e diferenciado. Por quê? Porque os estudantes transitam por esse tecido de uma forma irreverente, irreverente no sentido da indignação, irreverente no sentido de se contrapor, de se apresentar para aprender e, nesse ato, construir ideias próprias. Eu penso assim, que o estudante tem essa energia, o que acontece é que essa energia, ela está, no meu modo de entender, salvo engano, essa energia está abafada, ela está minimizada, né? Então, é algo que eu tenho percebido bastante, né? Então, a interlocução política com os estudantes é algo que eu faço desde sempre na minha vida, Nos meus 42 anos de geografia, eu nunca deixei ou nunca neguei um convite do movimento estudantil para debater esse ou aquele assunto, nunca, jamais. E tenho notado que a gente já teve, vamos dizer assim, turmas, períodos, momentos, né? Talvez, assim, conjunturas que fossem mais favoráveis à politização e à conscientização, que, vamos dizer assim, passavam para mim um entendimento mais robusto do papel político dos estudantes. mas eu queria dizer também que os estudantes têm um papel político, ocupam um papel político, historicamente falando, também diferenciado na sociedade. Vamos pensar, vamos pensar aqui a título de exemplo, né? O papel social, político e de enfrentamento que o movimento estudantil realizou no Brasil no período da ditadura militar. eu não vivi o período da ditadura militar, né? Eu não vivi. Então, quando eu ingressei na universidade, em 1979, eu tinha 19 anos, 18, 19 anos, foi quando eu comecei a entender um pouco, assim, empiricamente e com base nos panfletos que chegavam para mim, né? A gente não tinha acesso a textos, livros, internet, você acha, esquece tudo isso. Porque a gente lia a maior parte das coisas e era tudo mimeografado a álcool. Vocês não sabem, vocês não têm noção do que é isso. Então, assim, muitos textos traduzidos, publicações clandestinas, era rodada no mimeógrafo a álcool. E aí, quando a gente tinha acesso nas bibliotecas, nas faculdades, né? Eu estudei em Rio Claro, a faculdade era, a biblioteca era interessante, Tinha bastante coisas, mas os livros pesados, os livros de esquerda que a gente precisava para a formação política, negativa. Então, assim, o movimento estudantil, ele vive da indignação, ele é motivado por uma energia própria da irreverência, mas que tem que ser abastecido de teoria, tem que ser abastecido de estudo, de metodologia, de trabalho, de leitura e de discussão. É algo que eu falo para os meus alunos, desde sempre, alguns me levam a mal e me avaliam, falam que eu sou bravo, que eu não gosto deles. Eu não sou nem bravo e jamais deixaria de gostar dos meus alunos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que tem a ver, o que eu estou chamando a atenção, é que, para a gente encher a boca, Carol, e falar assim, qual o papel político dos estudantes em processos que nos movem a pensar em ações políticas anti-imperialistas, vamos dizer assim, com essa demarcação que você chamou de sul global, como é que a gente faz? Como é que o movimento estudantil vai dialogar com os partidos políticos, com os movimentos, com as organizações sociais, com os camponeses, com os quilombolas, com as quebradeiras de coco, com as benzedeiras? Será que os nossos estudantes, eu estou pegando de Cristo os estudantes, mas tentando mostrar para vocês que há possibilidade, sim. Nós vivemos uma crise estrutural, sistêmica, que nos impõe obrigações e uma certa escravização intelectual muito séria. E muitas vezes, quando a gente chega à conclusão que nós não temos liberdade e autonomia para pensar e para expressar o que a gente avalia dos processos, da conjuntura, às vezes é tarde. Às vezes já perdemos uma eleição, já aconteceu um problema aqui ou ali. Então, é tempo, sim, da gente chamar a atenção dos estudantes para que eles trazem, ou, eu diria assim, para que eles tragam para si as provocações que muitas vezes recebem em sala de aula, pode até ser, às vezes, mal feita ou cheia de impurezas, mas, de todo modo, que os estudantes busquem a organização e, vamos dizer assim, os espaços coletivos. Esse tal de celular, essa tal de internet, eu falo assim para brincar, porque eu sou dependente de estudo também, assim como vocês, eu não gosto de celular, eu odeio celular, mas eu preciso ter. Eu já cheguei a essa conclusão, não fico nem sofrendo mais, mas eu não gosto. No entanto, eu penso que as ações coletivas, os momentos de socialização coletiva da compreensão política e do protagonismo político dos estudantes está sendo perdido. Está sendo perdido. Eu estou usando essa palavra para enfatizar. Está sendo deixado de lado, está sendo minimizado. Por quê? Porque o que funciona mais são os grupos. WhatsApp. E que eu não estou aqui dizendo para vocês que é uma coisa ruim. Mas nós temos que ter uma compreensão crítica do que significa isso, do que significa a gente apostar mais nos grupos de WhatsApp do que a gente buscar as organizações coletivas. Isso falta não somente para os estudantes, você acha? Como é que eu poderia sentar aqui na minha cadeira, que eu estou nela desde as cinco e meia da manhã, como é que eu poderia sentar confortavelmente na minha cadeira e achar que só os estudantes são responsáveis pela desarticulação, pelo, vamos dizer assim, de certa forma, por algum interesse um pouco mais visível, um pouco mais fortalecido, robusto. Será que é só os estudantes? Não. Não são somente os estudantes. Nós, professores, vivemos uma tragédia na nossa organização. É simplesmente uma tragédia. eu sou defensor do sindicato, sou filiado ao sindicato, participo, quando posso, das ações, mas não participo mais como deveria participar. Eu deveria participar mais, porque eu tenho consciência do que é o sindicato, eu sei os papéis que o sindicato pode desenvolver, as discussões, os encaminhamentos que podem ser direcionados, de certa forma, democraticamente, no caso específico do meu sindicato, isso é possível. Só que eu também não estou lá. Percebe? Então, a gente tem que ter consciência, porque lutar, Carol, contra o imperialismo, ou a gente se esforçar para construir resistência anti-imperialista, não pode ser retórica. Porque se for só retórica, é fácil. Agora, para entrar nessa discussão, nós temos que ter leitura e sistemática de estudo. Não é só ler. É sistemática de estudo. nós precisamos nos enfronhar teoricamente. Nós precisamos entender a economia, a crítica da economia política. Nós precisamos buscar Marx. Ah, não, Marx é o autor do século XIX. Tá, tudo bem, fica com essa. Fica com essa. O Marx é um autor do século XIX que oferece energia para a gente pensar e a gente se posicionar criticamente de maneira contundente. Agora, isso depende também de cada um de nós. Achar que a teoria do século XIX eu vou explicar tudo no século XXI. Isso não existe. Isso é devaneio. É isso que eu sempre digo para vocês. A gente tem que saber mexer o doce. É uma expressão absolutamente coloquial. Talvez muitos colegas meus não abonem eu usar essa expressão. O que é mexer o doce? é a gente engrenar no debate teórico, político, pegar a colher e mexer o doce. Ou seja, entra na panela. Vai discutir, vai oferecer ideias, vai debater, porque é aí que a gente vai construir. É por aí que a gente constrói. É resgatando o coletivo. É resgatando as críticas que muitas vezes elas estão soltas, dispersas, e a gente não tem oportunidade de reunir. A gente não faz isso na sala de aula, a gente não faz isso nas reuniões das nossas organizações prediletas, a gente pouco faz. Então, Carol, acho que já falei demais, eu diria o seguinte, o papel do estudante é fundamental nessa questão que você apresenta. Ou seja, o estudante, o movimento estudantil, assim como outras forças políticas, são importantes, podem fazer a diferença em movimentos e ações anti-imperialistas? Eu diria sim. mas a gente tem que discutir tudo isso. Porque os partidos políticos, a maioria deles, não estão discutindo esses assuntos. Salvo engano, não estão. A maioria dos partidos que a gente conhece, salvo engano, um ou outro em determinadas circunstâncias, são eleitoreiros, essencialmente eleitoreiros. Então, os debates políticos, teóricos, formação, a gente chama algo de formação continuada. Isso é demodê. quando eu falo isso e reunir essas coisas, o povo quer me bater. Quer me bater. Formação continuada, para com isso. Não, formação continuada, sim. Disciplina de estudo, levar a sério as reflexões, ler os autores, debater, vamos dizer assim, de forma livre e democrática. Tudo isso é muito difícil. Mas, não é impossível. Acho que falei demais, Carol. Ah, eu acho que você arrasou, professor. Acho que você falou assim uma consciência. Às vezes, daqui a pouco, o povo está me xingando aí, viu? Acho que eu falo. xingando, já xingaram bastante a nossa semana. Então, já que xingaram, que a gente fale o que a gente acha que deve ser dito. Não é mesmo? Já o xingamento está na internet. Então, já ele está. Aí, a gente fala o que tem que falar. Toma, eu estava falando aqui porque agora com a Carol e com toda a equipe de apoio dos estudantes, estamos virando multitarefas. Ao mesmo tempo que escutamos tal das redes, estamos mexendo com tudo para poder dar conta da nossa semana. Como falamos, recebemos mais de 100 perguntas. Não podemos responder todas, mas tentamos dar dentro da geral uns temas específicos. Eu teria amado acabar com esse assunto dos estudantes, porque é a força que precisamos para a nossa semana da geografia. Mas temos uma terceira pergunta que talvez poderia reunir outras ideias. Eu vou falar do contexto histórico também, mundial, que estamos vivendo e ainda mais nestes momentos da América Latina com a pandemia. Uma das pessoas pergunta qual a sua opinião do futuro geopolítico e econômico da América Latina no contexto pós-pandemia. Essa pessoa também acaba a sua pergunta falando, já agradeço, venceremos. Pelo menos, acabar mesmo com essa situação, uma palavra de esperança que nos envia essa pessoa. Puxa vida, que perguntasse, hein? Essa é uma perguntasse. Não é qualquer pergunta, hein? Não é. Olha, eu penso o seguinte, até uns dias atrás, eu estava aqui revendo um pequeno artigo que eu escrevi o ano passado e publiquei no blog do Otim. Não sei se eu vou lembrar o nome corretamente agora inteiro, mas o apelido dele, o primeiro nome de impacto dele chama-se O Pior Está Por Vírus. É uma alegoria, uma alegoria, O Pior Está Por Vírus. Bom, o que eu quero dizer com O Pior Está Por Vírus? É exatamente pensar que a pandemia, num contexto de América Latina, como a pergunta induz, é a gente pensar o seguinte, a pandemia, ela está jogando cimento em cima das contradições e das fissuras sociais de cinco séculos. Não é pouca coisa. As desigualdades sociais, a concentração da terra, o latifúndio, a estrutura latifundiária, grilagem, as desigualdades, vamos dizer assim, do ponto de vista ocupacional, desrespeitos, assim, as centenas de milhares de milhões no tocante aos direitos trabalhistas básicos, saúde pública, vamos dizer assim, pensar do ponto de vista de uma pandemia, quais os efeitos na América Latina, no pós-pandemia, quando nós levamos em consideração famílias com acesso a água e saneamento. Bom, saneamento básico, água e esboço. Vamos pensar assim, por que eu estou falando isso? Porque na pandemia, nós estamos aprendendo a entender, forçosamente, porque a gente não sabia muitas coisas, nós estamos precisando aprender como que nós explicamos essas desigualdades. porque no pós-pandemia, eu posso estar enganado, mas eu avalio, desde o ponto de vista do trabalho, que é o que me preocupa nas minhas pesquisas, é um futuro absolutamente arrasador. Arrasador. Por quê? Porque a dissolução desses frágeis laços familiares, ocupacionais, vínculos de emprego, eles estão sendo corroídos, estão sendo rompidos com muita intensidade que nos foge de leitura. Nós não temos os dados, nós estamos trancados em casa, não estamos conseguindo enxergar a sociedade se convulsionando com a pandemia. Então, o número de famintos de subempregados, de desempregados, de desalentados, de trabalhadores que, vamos dizer assim, aqueles que viviam a tragédia da terceirização, que viviam a tragédia dos empregos pontuais, enfim, os bicos, a política dos bicos, muitos desses não vão ter nem isso. E são homens e são mulheres na faixa de 20 a 39 anos, 40 anos, que é o grosso do mercado de trabalho, da força de trabalho, vamos dizer assim, que está sendo mais duramente atingida. Isso segundo o próprio DIES, que publicou a semana passada um relatório muito importante, muito legal. Eu consegui ler algumas páginas, porque está uma loucura o serviço aqui. E o que eu posso dizer para vocês é que o pós-pandemia me preocupa muito, porque na pandemia nós estamos conseguindo enxergar parcelas pontuais da quebradeira e da situação, ou das situações, vamos dizer assim, que saem de controle. Mas no pós-pandemia, vamos imaginar todo mundo vacinado, sem emprego, sem dinheiro para comer, sem casa para morar. Então, assim, o número de errantes, o número de errantes, homens, mulheres, crianças, famílias inteiras, eu gosto de usar um conceito, estarão desterreados. Estarão desterreados. Então, acho que nós, da geografia, temos um papel importantíssimo nesse tema, porque se nós, efetivamente, elegemos o espaço, o território, a paisagem, como categorias fundantes da nossa estrutura de pensamento, então nós temos que fazer valer isso e começar a entender, buscar, vamos dizer assim, se animar, se provocar teoricamente com base empírica, pesquisar, expressão que eu gosto de usar, amassar barro, amassar barro, ir atrás do problema, investigar, buscar as estatísticas, saber manusear essas tecnologias que vocês sabem tão bem, produzir cartografias, esse processo de desmonte da nossa realidade. Eu estou vendo muito pouco isso. Agora, eu não vou dissociar esse desmonte na pandemia do desmonte pós-pandemia. Então, eu estava pensando outro dia, sabe no quê? Pensei assim, vamos imaginar que as aulas retornem. Vamos imaginar, todo mundo vacinado, as aulas retornem. Uma parte significativa dos nossos estudantes, eles são de famílias pobres, são de famílias assalariados. Eu imagino que muitos pais, muitas mães, muitos familiares perderam o vínculo de emprego. Vamos imaginar que nós vamos ter uma desistência quilométrica, assustadora. eu não estou rogando praga, eu estou imaginando que isso pode acontecer. Aí, sabe o que eu pensei nesse momento? Não sei, me deu um estalo assim, falei, puxa vida, qual o papel social do restaurante universitário numa época dessa? Qual é o papel do restaurante universitário? O papel do restaurante universitário é franquear a comida, a alimentação, para esses jovens que têm a família totalmente desterreada, desorganizada, pais desempregados. Imagina a confusão desse assunto se ele não for bem pensado, encaminhado, debatido, nas universidades. Porque ocupar os restaurantes, detonar tudo, não vai acontecer mais nada, não vai acontecer nada, porque aí não vão fazer comida. Mas os estudantes podem sim requalificar, eu estou colocando um exemplo, os estudantes podem requalificar os papéis sociais dos RUs. Podem fazer isso. devem fazer isso. As moradias, quais os papéis das moradias? Porque nós vamos ter, desculpe-me a dureza do que eu vou dizer, nós devemos ter situações de flagelo. Eu estou imaginando isso. Situações de flagelo. Imagine só vocês o contingente hoje de 40 milhões de brasileiros que não têm acesso a emprego regular. Eles não estão só desempregados. Eles não estão só desempregados. Aí nesse meio tem desalentados, tem pessoas que não procuram mais emprego, etc. E eles também não têm mais acesso à ajuda emergencial, que era até dezembro de R$ 600. Aí esse governo criminoso, criminoso, cortou essa ajuda e agora encaminha politicamente para chegar num valor aí em torno de R$ 250, a partir de abril. A partir de abril. E o gás a R$ 90 a R$ 100. E a maioria dessas pessoas são urbanas. São urbanas. Não tem lenha para queimar. Não tem lenha para fazer comida. Tem que fazer comida a gás. E que comida eles vão fazer? Então, assim, as favelas, os bairros pobres, as periferias estão explodindo. Vou usar essa expressão forte. Estão explodindo uma realidade que não nos chega. Não nos chega. Nós não podemos usar as categorias dos conceitos que nós estamos acostumados a discutir geografia agrária, geografia urbana, geografia econômica numa pós-pandemia ou no período de pandemia. Nós temos que repovoar, vamos dizer assim, revitalizar esses conceitos. Não sei se falei demais, mas fui incentivado por vocês. Eu acho que vou ser bem sincera. Quando a gente falou rapidamente no WhatsApp, eu e o Julio, a gente falou, não, vamos terminar com isso para vir com esperança. Mas eu fiquei pensando ao longo da sua fala. Para a gente conseguir esperançar, como dizia Paulo Freire, é preciso a gente fazer essa reflexão dura. E eu acho que por mais dura que as palavras tenham sido, elas são motivadoras. eu espero que os ouvintes e as ouvintes estejam incomodados como estou nesse momento, para que a indignação possa ser esse motor, não só para a nossa semana que está começando agora, mas para para a nossa vida geográfica e reforçando, nós estudantes teremos um papel, temos um papel e teremos um papel muito importante. eu acho que foi uma fala muito boa, professor. Estou com bastante dúvidas e eu acho que sair com dúvidas é mais importante que sair com respostas, porque isso faz a gente se mexer. Costuma ser, viu? Quando você pega uma falha histórica tão importante como a que a gente teve com o Evo e soma este papo que a gente teve com você, professor Antônio Tomás Júnior, a gente leva e sai com essas perguntas, com esses questionamentos, com essas inquietações que eu acho que são importantes. Acho que sair com esperança vai além dessa insuportável levedade do ser. Vai além de ficar leve porque aí sou muito esperançoso. Não, é encontrar a realidade sem enfrentar, bater a cara e abrir os olhos, porque a esperança só vai acontecer se nós fazemos acontecer. E se, como o Evo falou, a gente não se junta e faz acontecer como ele e toda a comunidade dele e o grupo fez acontecer na Bolívia, a gente vai perder mais e mais e mais espaços. Então, eu agradeço muito porque as palavras de esperança precisam ser palavras fortes que acordem a gente porque não podemos só falar palavras de naná para ficar todos felizes e sair daqui super comovidos e tranquilos. Precisamos sair com muita força, indignados para fazer acontecer as coisas e só para fechar um pouquinho essa parte e lembrar dessa fala que para mim resume também a intervenção do Evo que falou você não é antiimperialista desculpa você não é se você não é antiimperialista você não é revolucionária precisamos reconhecer nosso papel reconhecer nosso lugar e daí para frente caminhar e agradecemos muito sua presença suas palavras e suas inquietações que com certeza ajudam a nós que estamos aqui mais as 1.400 pessoas que estão ainda ao vivo e as 1.800 que conseguimos chegar no pico máximo da nossa 1.400 pessoas que legal eu nunca tinha sido assistido sei que ninguém estava por mim aqui tudo era por Evo e por você mas eu nunca tinha sido assistido por mais eu sou muito grato eu também agradeço demais vocês que bom professor eu queria deixar então aqui um antes de um grande boa noite eu queria deixar algumas questões a gente sai dessa mesa nesse misto de sentimentos importantes e que esses sentimentos sejam realmente não de esperar mas sim de esperançar e seguimos com as pessoas que estão inscritas no evento então eu queria pedir para o Rúlia me ajudar nessa tarefa a gente quer reforçar com vocês que o evento ele tem três mesas ao longo da semana mais a mesa de encerramento nós temos onze minicursos uma roda de conversa três cafés geográficos temos as comunicações orais participem desse espaço é um espaço muito importante para o andamento da ciência geográfica porque no debate que a gente consegue avançar nas ideias e na nossa organização enquanto estudantes e pesquisadores então reforço o pedido para que participem dos espaços da semana para além das mesas e bom Rúlia você pode explicar melhor sobre a questão dos certificados para o pessoal estava para falar isso justamente porque claro eu sei que toda a motivação das mil e oitocentas pessoas da live escutar o Evo e aprender culto mais e debater mas talvez uma porcentagem importante precisa do certificado uma questão acadêmica que faz que é necessária então só para explicar o assunto do certificado o link está agora neste momento na descrição aqui no youtube você vai no link preenche seus dados para ganhar o certificado nós vamos ter cinco eventos de obrigatória participação que são esta mesa que acabou de acontecer a mesa de fechamento e três mesas durante a semana que são a mesa de diversidade que vai ser amanhã a mesa de adversidade que vai ser na próxima terça se eu não estou errado se me confirma porque agora estou falando as datas erradas e a mesa de transversalidade que vai ser na quinta não é mesmo? Isso, isso mesmo dia 25 nós temos transversalidades dessas cinco você precisa participar pelo menos em três mínimo o link para você passar e pedir o certificado vai ser disponibilizado no dia do evento no momento das perguntas então aí o link vai estar como hoje mas só vai ser disponibilizado no momento das perguntas e vai fechar no momento de acabar 15 minutos depois de acabar a live assim nós garantimos também que as pessoas que participem que sejam interessadas tenham esse certificado aproveitamos também para pedir para seguir nossas redes vão seguir informações no Facebook no Instagram aí está aparecendo o nosso Instagram na tela e acompanhar os minicursos nos cafés como a Carol falou que a gente fez com muito carinho tem sido uma semana de muita reunião de muita preparação vocês vão ver o capricho com que está sendo feito todas as artes o Instagram as mesas estamos com muito carinho fazendo tudo então esperamos acompanhar cada um desses momentos bom é isso quero deixar registrado a minha gratidão ao professor Tomás por ter aceito esse desafio ao Julian por me acompanhar nesse desafio dizer que eu estou maravilhada estou contente não só enquanto Carolina mas enquanto Nesp prudente por essa abertura histórica que a gente teve por esse debate tão rico que o professor Tomás proporcionou dizer obrigada e seguimos e venceremos e viva a pátria grande e viva a luta anti-decolonial a luta decolonial e anti-imperialista que seguimos seguimos e venceremos um grande abraço um grande abraço a todos obrigado pela oportunidade é isso aí vamos em frente vamos lá tchau tchau